Em 5 segundos, Alerta Geral. Estamos chegando para esclarecer as dúvidas na área previdenciária. A você é o nosso grande abraço, amigo ouvinte e internauta. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia. No rádio e na internet, sua melhor sintonia. Todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. E comigo, para apresentar no programa hoje esclarecendo as suas dúvidas, ele é especialista em Direito Previdenciário, professor Paulo Bacelar. Olá, professor! Bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Aqui estamos prontos, juntos, para poder responder a pergunta dos ouvintes. E você pode participar com a gente. Tem alguma dúvida na área previdenciária? Fique à vontade. Envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 99273-4353. Professor Paulo Bacelar, a gente começa a nossa primeira pergunta de hoje, esclarecendo aí as dúvidas dos nossos ouvintes e internautas. Atenção, hein? A primeira do dia, professor Paulo Bacelar, vem de Kixeramobim, da Bruna. Na minha casa, meu pai está aposentado por idade. Minha irmã, que é deficiente, é aposentada por invalidez. E, recentemente, nossa mãe também se aposentou por idade. Eu quero saber se, por conta de meu pai e mãe estarem aposentados, se há o risco da minha irmã perder a aposentadoria dela. Professor Paulo Bacelar. Olha, o BPC pode existir em um grupo familiar com uma pessoa aposentada e a renda da pessoa aposentada não contar para o cálculo da renda familiar. Mas essa aposentadoria tem que ser de pessoa idosa acima de 65 anos de idade, e o benefício também não pode ser maior do que um salário mínimo. Então, se a pessoa que está aposentada dentro da casa é maior de 65 anos de idade e o benefício é de um salário mínimo, não há problema nenhum com o BPC. Então, não vai perder. Manuel Entrairi enviando pergunta para a gente. Estou afastado do trabalho e de entrada do INSS? Até agora, nada. Há quatro meses e foi negado. Posso dar entrada novamente pelo aplicativo do INSS? Só lembrar que eu tenho 16 anos de INSS. Eu dei entrada para o auxílio de doença. Sim, pode dar entrada novamente e também ajuizar uma ação daquele benefício que foi negado. Antônio, em Teresina. Olá, Antônio. Seja bem-vindo. Tenho 52 anos, sou caminhoneiro, com 33 anos de contribuição. Com quantos anos eu vou poder me aposentar? Com 65 anos de idade e no mínimo 15 anos de contribuição. Então, ele vai ter que esperar a idade para poder se aposentar. Rosa Ana, em Apuiares. Tenho 61 anos e 17 anos e 10 meses de contribuição. O que falta ainda para me aposentar? Lembrando que já vai fazer quatro anos que eu recebo auxílio de doença. O período de auxílio de doença é contado como tempo de contribuição se ela acessar o auxílio e voltar a contribuir. Então, esse período vai ser computado na aposentadoria dela. E ela vai se aposentar quando tiver 62 anos de idade. Então, basta ainda esperar a idade para ela poder se aposentar. O José Luiz enviou mensagem para a gente, só não mandou aqui a cidade. Alô, José. Abraço para você. Sou um aposentado e gostaria de saber se eu tenho direito a algum auxílio ou acidente. O aposentado tem direito, professor? Não. O aposentado já é aposentado, já recebe um benefício da Previdência. Ele só poderia ser acumulado com salário e maternidade. Veja, salário e maternidade. A mulher que tiver já aposentada e adotar uma criança, por exemplo, ela pode receber o salário e maternidade, mas o homem não. Tem agora a pergunta aqui no nosso programa, sem identificação. Quem enviou a pergunta faz a seguinte indagação. Preciso muito de um benefício por invalidez. Eu tenho dores na coluna e já fiz tratamento de câncer de mama. Eu não consigo trabalhar. Qual é o procedimento nesse caso, professor Paulo Bacelari? Ele deve requerer o benefício pelo aplicativo do INSS, meu.unsss.gov.br, marcar a perícia. E isso ele deve estar também na condição de segurado. Ele não só tem que ter contribuído na vida, mas tem que estar na condição de segurado, ou seja, contribuindo no momento da sua incapacidade ou dentro do prazo de manutenção de qualidade no momento da incapacidade. Na perícia médica vai ser analisado os laudos médicos, o atestado médico demonstrando a sua incapacidade ou temporária ou permanente para o trabalho e o servidor do INSS irá analisar a questão das contribuições, a carência mínima de 12 meses e também a condição de segurado da pessoa que está incapacitada na data da incapacidade. Benil Vasconcelos, Cariri. Trabalho desde 1985 até hoje. Tenho muitas faltas durante todos esses anos. Eu tenho 58 anos de idade. Nesse caso, eu tenho alguma chance de pedir minha aposentadoria especial? Não, 58 anos de idade ainda não. A mulher se aposenta aos 62 anos de idade e mesmo com as faltas, o que vai contar é o tempo de contribuição dentro do sistema do INSS, no KINIS, ou da carteira de trabalho dela. Mas ela tem que esperar os 62 anos de idade. Damiana, em Barro, no Ceará. Gostaria de saber se eu tenho direito ao Bolsa Família. Meu esposo recebe o auxílio-acidente. Não tem problema. O benefício não impede a concessão de um Bolsa Família. O que vai determinar o Bolsa Família é a renda familiar e a condição dos membros do grupo familiar que mora na mesma casa. Pergunta que vem agora da região metropolitana de Fortaleza, de Calcaia. Wilson faz a seguinte pergunta. Tenho 58 anos de idade e 35 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Quando tiver 100 pontos hoje, em 2023, se ele já tem 35 anos de contribuição, ele já teria direito se ele tivesse 100 pontos, 65 anos com 35 de contribuição e aumentando um ponto a cada ano. Então, hoje ainda ele não é possível a concessão. Ele deverá esperar a concessão da aposentadoria quando tiver os 65 anos de idade. Maria, em Itapajé, eu tenho ansiedade generalizada, faço tratamento no CAPES e gostaria de saber se eu tenho direito à minha aposentadoria com 55 anos. Não, a questão da incapacidade permanente depende da idade. Se ela é contribuinte, se ela estiver contribuindo com a Previdência, for segurada na Previdência, ela pode requerer um auxílio-doença que com a análise dos atestados e laudos médicos, ela pode se aposentar por invalidez. E conosco, agora no nosso programa, aqui o Especial Caminhos da Aposentadoria, jornalista Luzenor de Oliveira. Olá, Luzenor! Cheguei, Marcos Furlan! Vamos lá, eu vou dar prosseguimento com o professor Paulo Bacelar a essa série de perguntas que chegaram aqui ao longo da semana com dúvidas na área da Previdência Social. Tem a dúvida aqui, professor Paulo Bacelar, do Sales, que é professor, ele não diz em que cidade se encontra, é professor em uma cidade do interior do Estado, tem 55 anos de idade e 31 anos de contribuição. Ele quer saber quanto tempo falta para pedir a aposentadoria? Olha, no caso da aposentadoria do servidor, ele vai ter que analisar professor de acordo com a lei do município que ele mora, que ele reside, que ele trabalha. Mas, no geral, ele teria que ter 30 anos de contribuição, com 25 anos de serviço público, 10 anos no cargo que ele ocupa hoje, e ter 65 anos de idade. Então, no caso aí, ele tem que aguardar esses requisitos. Mas pode haver regras de transição, isso, só vendo a lei do município que ele reside, que ele trabalha. Tem linha direta aberta para você, é o nosso WhatsApp 085-99273-4353. Maria, em Pentecoste, tem um filho de 12 anos que tem autismo e estou grávida de 3 meses. Tem o direito a receber algum benefício do INSS? Ela quer fazer referência, professor Paulo Bacelar, tanto ao BPC para o filho, quanto ao salário maternidade. Ela pode requerer o BPC para o filho autista, vai depender da renda familiar, logicamente. E, no caso do filho que ela espera, ela pode ter direito também ao salário maternidade, se ela estiver também dentro da qualidade segurada, contribuindo com a Previdência. E, se ela for autônoma ou dona de casa, precisa ter 10 contribuições antes do parto para poder ter direito ao salário maternidade. Chega mais pergunta, agora, da Francisca em Calcaia. Trabalhei minha vida inteira de carteira assinada, mas faz 8 anos, mais ou menos, diz que não tenho vínculo com o INSS. Como posso fazer para voltar a contribuir para o INSS, garantir minha aposentadoria? Tenho 49 anos de idade. Idade boa, certa, para voltar a contribuir, professor Paulo Bacelar. É isso. Ela pode requerer pelo sistema do INSS, no meu.nss.gov.br, sem precisar fazer o login com a senha. Se ela tiver a senha, é melhor, mas você não precisa fazer o login. E ela pode fazer a guia de pagamento da Previdência Social, que é a GPS. Lá no sistema do meu INSS, vai ter a GPS, que ela vai incluir o seu NIT, ou PIS, e fazer a guia de contribuição, que ela pode fazer como autônoma ou como facultativa. Se ela quiser um valor de uma aposentadoria maior, ela deve contribuir no código de 20%, que é o contribuinte individual, o 1007, para contribuinte individual, e o 1406, para o segurado facultativo. Chega mais dúvida agora do Jorge em Fortaleza. Meu pai tem 60 anos de idade, 12 anos de contribuição. Ele pode pedir a aposentadoria? Agora não, né, professor Paulo Bacelar? Não, ele precisa ter 15 anos de contribuição, tem que fechar os 15 anos, não pode parar de contribuir, e ter 65 anos de idade. Então precisa ainda esperar a idade, e continuar contribuindo até completar os 15 anos e 65 de idade. Dúvida da Fátima em Ocara. Nunca trabalhei de carteira assinada e estou grávida. Posso pedir o auxílio maternidade? Interessante. Mais uma dúvida sobre o salário, o auxílio maternidade. Não, quem nunca contribuiu não tem direito ao salário maternidade. Ele pode ser concedido para a pessoa desempregada, que esteve na qualidade de empregada antes do parto, pelo menos um ano antes do parto, e aí ela pode ter direito ao salário maternidade estando desempregada. Mas quem nunca contribuiu não é assegurada da Previdência e não tem nenhum direito a nenhum benefício previdenciário. Vanessa, em Fortaleza, pela resposta que você acaba de nos trazer para a dúvida da nossa ouvinte Fátima em Ocara, professor Paulo Bacelar, talvez a Vanessa, que nos traz também uma pergunta, um questionamento, já esteja contemplada com essa informação. Mas a Vanessa diz o seguinte, minha mãe é dona de casa e nunca contribuiu com o INSS. Ela tem direito à aposentadoria? Se ela não contribui com a Previdência, não há direito previdenciário sem contribuição para a Previdência. O único benefício que pode dar direito à pessoa que não contribui é o BPC, que não é uma aposentadoria. É um benefício assistencial ao idoso ou à pessoa deficiente e que seja de baixa renda, ou seja, tem uma renda familiar per capita menor do que um quarto do salário mínimo. Então, é esses requisitos. Se não contribui, não tem direito. Ela, como dona de casa, pode se inscrever no Cade Único e não tendo renda declarada, ela pode contribuir com 5% do salário mínimo e aí com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, ela contribui e ela se aposenta. Professor Paulo Bacelar, no caso da mãe da Vanessa ou de quem contribui com 5% como dona de casa, essa contribuição previdenciária garante ao contribuinte, homem ou mulher, os mesmos direitos para quem tem carteira assinada? Todos os direitos. Só não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, que até não existe mais, né? Só para quem ainda tem as regras de transição. Para as regras de transição, de pedágio de 50%, de pedágio de 100%, para a regra de pontos, de idade mínima de pontos, por tempo de contribuição e idade, ela não tem direito a essas aposentadorias nas regras de transição. Mas se aposenta com idade, 65 anos o homem, 62 anos a mulher, com 15 anos de contribuição, tem direito ao salário maternidade, ao auxílio doença, a aposentadoria, por invalidez, tem todos os benefícios. Tem mais uma dúvida, agora antes de ler outras perguntas dos nossos ouvintes, tem um recado para você, anote aí, é o WhatsApp, 085-99273-4353. Quando você encaminhar a sua pergunta, escrevendo o texto, diga em que cidade você se encontra. Natália Lucena, em Fortin, gostaria de saber como funciona a aposentadoria rural. Meus pais trabalharam juntos a vida toda. O papel de um serve para outro, professor Paulo Bacelar, o papel que ela quer dizer são as provas. Sim, as provas de um serve para qualquer um do mesmo membro familiar, do mesmo grupo familiar. Então você pode, sim, se aposentar com os documentos do seu pai. Por exemplo, uma filha pode ter o salário maternidade com o documento do pai, a mãe pode se aposentar com os documentos do marido, etc. A França Lúcia está em Iguatú. França Lúcia, eu sou beneficiária do Bolsa Família. Minha mãe, quando se aposentar, vai ter algum prejuízo no meu benefício? Posso ter o benefício cancelado? Não, ela tem direito a receber se não houver o aumento da renda familiar que é de acordo com a lei do Bolsa Família. O fato, simplesmente, dela ter um BPC uma aposentadoria, não cessa o Bolsa Família. Vai depender das demais condições. A pergunta aqui da nossa ouvinte, ela não se identificou, mas diz, meu esposo é vigilante e sofreu um acidente no trabalho. Ele pode receber algum benefício? Como fazer? Sim, ele vai dar entrada no auxílio doença com as informações do acidente, né? Se foi acidente de trabalho, tem que ter a CATE, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho que a empresa pode fazer ou o sindicato dele ou até mesmo ele deve preencher a CATE e apresentar no dia da perícia médica e o médico perito irá analisar e dar o tempo que ele necessita para se recuperar. Gabriela em Guaraciaba do Norte, meus filhos moram comigo e eu recebo uma aposentadoria, ou seja, pensão por morte, mas eles são autistas. Consigo algum benefício para eles? Qual é a resposta para a Gabriela para o Sr. Paulo Bacelar? Não, se eles são titulares dependentes, independentes da pensão por morte, ele não pode acumular com o BPC, que seria de autista. O que poderia acontecer, Luziano, por exemplo, uma mãe, ela dá entrada na pensão por morte para ela, como ex, como viúva, como esposa, e não dá entrada para os filhos. Então, os filhos não receberiam essa pensão e ela poderia pedir o BPC para eles se a renda familiar também não fosse maior do que um quarto do salário mínimo. Deu para entender, Gabriela, porque eu fiquei atento à resposta do professor Paulo Bacelar e compreendi o seguinte, se a pensão por morte do seu ex-companheiro está exclusivamente no seu nome, aí sim, você pode pedir benefício ou BPC para os seus dois filhos. É isso, professor Paulo Bacelar? É como se fosse, Luziano, a renúncia da cota da pensão dos filhos. Os filhos renunciam a cota pensional, da pensão para não ter esse benefício e eles poderem pedir um BPC que poderia receber, porque já não tem a cota da pensão, então ele poderia receber. Se ela der entrada na pensão e informar os filhos e os filhos se cadastrarem como dependentes no processo, no benefício, aí eles já estariam recebendo a pensão e aí não poderia receber o BPC. Quer dizer, professor Paulo Bacelar, que no caso de quem já compartilha essa pensão por morte, ou seja, o ex-cônjuge, a viúva ou viúva com os filhos que têm essa condição de autismo, se essa pensão está sendo compartilhada, aí impede o recebimento do BPC e ao mesmo tempo, professor, se a viúva ou viúva disser o seguinte, não, eu vou renunciar aqui a parte dos meus filhos, isso pode abrir o espaço para reconquistar ou para conquistar o BPC? Podem renunciar a cota da pensão a qualquer momento. Pelo INSS, essa cota não pode mais ser revista, não pode mais se reverter para eles, caso o BPC, por exemplo, não seja concedido ou que seja cessado, eles não podem reverter. Judicialmente, ainda poderia ser revertida essa cota. chamando aqui o nosso, a nossa linha direta, o WhatsApp 085, como é que faz mesmo, professor Paulo Bacelar? Peraí, Marcos Furlan, como é, professor Paulo Bacelar, o sinal do nosso WhatsApp? Olha aí, olha, isso é o sinal natural da voz do professor Paulo Bacelar, 085-99273-4353, Eugênia em Fortaleza, quais são os caminhos, professor Paulo Bacelar, as formas atuais que a Previdência possui para que a gente possa contribuir para garantir a aposentadoria? Não trabalho de carteira assinada, mas gostaria de contribuir. Olha só a utilidade do Alerta Geral na vida da Eugênia. Pois é, as contribuições para quem não é seletista, não tem carteira assinada, podem ser feitas de forma autônoma ou de forma facultativa. Então, quem é autônomo, quem trabalha com prestação de serviço ou trabalha por conta própria e recebe remuneração, essa pessoa chamada de contribuinte individual, que era um autônomo antigo, né? E quem não trabalha, quem não exerce atividade nenhuma, como uma dona de casa, um estudante, um desempregado, ele pode contribuir também de forma facultativa, é chamado de segurado facultativo. Então, ela pode entrar no site do INSS e fazer a GPS, que é a Guia de Pagamento da Previdência Social, e você vai poder escolher o código de pagamento para ou para contribuinte individual ou para facultativo. Eugênia, eu quero acrescentar uma informação. Em primeiro lugar, agradecer a sua confiança no Jornal Alerta Geral de buscar aqui no Alerta Geral as informações seguras para ter um caminho construído para a aposentadoria. Você não disse a idade, mas eu vou acrescentar uma informação a tudo que o professor Paulo Bacelar para dizer o seguinte, professor Paulo Bacelar, a mulher se aposenta com quinze anos de contribuição e com sessenta e dois anos de idade. Isso para quem está na área urbana. As regras para a Previdência Rural são outras. Nesse caso, a Eugênia, para quem, para as mulheres que tem, professor Paulo Bacelar, que já passaram dos quarenta anos e vislumbram a aposentadoria e nunca contribuíram para o INSS, vale sim a pena começar a fazer esse recolhimento. E você, Eugênia, repito, você não disse qual a idade para o professor Paulo Bacelar se aprofundar mais, dar outras informações. Mas faça esse dever de casa porque com sessenta e dois anos de idade, você vai se aposentar, quinze anos de contribuição, pedir a aposentadoria e nos convidar para tomar um café da manhã. Antônio Carlos em Sobral, meu pai tem setenta e um anos de idade e minha mãe setenta e três anos de idade. Eles trabalharam na agricultura a vida inteira. Como eu faço para dar entrada na aposentadoria rural? Quais são os papéis que eu preciso apresentar? Olha só, quanto tempo perdido aqui, hein, professor Paulo Bacelar? É, sessenta e cinco anos, ou sessenta anos de idade, né, o homem, cinquenta e cinco de anos de idade para a mulher, e tendo que ter trabalhado ou até os sessenta e cinco, sessenta e até os cinquenta e cinco, ou até o dia do requerimento. Então, por exemplo, se a pessoa começou a trabalhar com sessenta, Luziano, pode acontecer, né? Exatamente. Uma pessoa trabalhar com sessenta, ela vai se aposentar com setenta e cinco, porque tem que ter quinze anos de comprovação de atividade rural. Então, ela precisa ter a documentação dos sessenta até os setenta e cinco. E na atividade rural, ela não exige contribuição física, né? Contribuição mês a mês, todo mês, mas exige provas. Essas provas podem ser um documento que tenha qualquer documento que tenha o nome, a profissão do segurado, o agricultor naquele documento. Então, a certidão de casamento que tem a profissão de agricultor, ela serve como prova. Uma compra de um implemento agrícola, um recebimento de semente, algum trabalho no governo como agricultor, no sistema de combate às secas antigamente que tinha, né? Na IMATES tem essa relação, ela pode baixar essa relação na IMATES. Também fazer o DAP, que é uma declaração de aptidão do agricultor. Todas essas provas devem ser apresentadas no momento da aposentadoria, Luziano, mas ela precisa ter uma prova pelo menos de 15 anos atrás para poder fechar os 15 anos dessa comprovação da atividade rural. E o INSS exige também uma prova de sete anos e meio atrás. Então, uma prova de 15 anos, uma prova no meio desses 15 anos, que é sete anos e meio, e uma prova próxima à pessoa fazer o requerimento. pelo menos três documentos para que ela possa comprovar essa atividade rural, que é muito difícil de acontecer na via administrativa, por isso que tantos benefícios são concedidos na via judicial. Professor Paulo Bacelar, documento de propriedade da terra, conta de energia elétrica no nome do ocupante daquela área. São papéis também úteis para juntar a essas provas? se eu sou o próprio dono da terra ou da minha família, eu posso também comprovar que eu trabalho naquela terra. Se eu não tiver nenhum vínculo urbano, o INSS vai fazer essas pesquisas, se ele não teve nenhum vínculo urbano no meio do caminho. Se teve período urbano, esse período urbano é extinto, ele é excluído do período, e aí ele vai contar o tempo antes do período urbano e o tempo depois do período urbano e tem que fechar os 15 anos. Mariane, em Juazeiro do Norte, minha sobrinha, nunca trabalhou de carteira assinada e está grávida de seis meses. Ela pode pedir auxílio maternidade? Como a gente faz esse pedido? Mariane, o professor Paulo Bacelar já respondeu essa pergunta em duas ocasiões hoje aqui, mas vai reafirmar as informações, porque para quem se ligou agora no Jornal Alerta Geral, perdeu, perdeu essas explicações e agora tem a oportunidade de receber mais detalhes sobre essa questão do salário e maternidade. vai lá, professor Paulo Bacelar. Olha, para quem nunca contribuiu não tem direito a nenhum benefício previdenciário. No caso dela, por exemplo, se ela quisesse contribuir agora, não daria tempo, porque ela já tem seis meses grávida, então ela ainda falta um três meses para o parto, ela só teria três contribuições, três meses de contribuição, ela precisaria fechar os dez contribuições antes do parto. Então a gente sempre brinca aqui que quando a pessoa deseja ter um filho, pensa em ter um filho antes tem que começar a contribuir, porque ela tem que ter dez contribuições antes do parto. O parto são nove meses, então tem que contribuir pelo menos um mês antes da pessoa engravidar, antes da pessoa ficar grávida. Então, ela deve fazer isso. agora, a empregada doméstica, ela pode ser contratada mesmo com um mês antes do parto que ela teria direito a aposentado ao salário maternidade, porque empregado e empregada doméstica não tem carência para o benefício, então basta que ela esteja com a carteira assinada na data do parto que ela teria direito ao salário maternidade, não precisaria ter esses dez meses de contribuição. Tem tapete vermelho e linha aberta para você, ouvinte internauta. Nosso WhatsApp é o 085-99273-4353. Elizabeth em Acracoiaba. Meu pai é vigilante e trabalha em uma empresa há mais de dez anos. Ele recebe insalubridade. Isso dá direito ao meu pai a uma aposentadoria especial? Se ele tiver o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, com a comprovação da atividade que ele tem e a exposição do agente nocivo que ele está exposto, ele se aposenta com vinte e cinco anos de contribuição, mas tem que ter sessenta anos de idade. A Lúcia, professor Paulo Bacelar, está em Acopiara, sou professora do município e gostaria de saber como funciona a aposentadoria para essa categoria. Existe diferença? Eu não sei o que é que ela pergunta, se diferença entre outras categorias, claro, né, professor Paulo Bacelar, mas para a Lúcia e para os milhares de professores e professores que nos acompanham neste momento, quais são os critérios da aposentadoria na área do magistério? Olha, Zeno, existe a regra geral que é sessenta anos de idade com vinte e cinco anos de contribuição, com dez anos de serviço público e cinco anos no cargo que ela for se aposentar, mas existem regras de transição que estão na lei do município, que é a lei própria do município, que ela pode ter uma regra de transição mais branda do que a própria lei do estado ou do município de Fortaleza, por exemplo, se for pegar como parâmetro. Então, precisa estudar a lei do município específico da cidade que ela mora. Professor, há poucos instantes você falou sobre empregada doméstica, a condição que as leva a ter a garantia do salário mínimo, do salário maternidade, melhor dizendo. E o Nathaniel tem uma pergunta nessa área, o Nathaniel, que mora em Horizonte, diz, minha mãe trabalhou de empregada doméstica por cinco anos, mas esse tempo não consta na carteira dela. Como fazer para comprovar esse tempo e garantir esse vínculo com o INSS? Olha, infelizmente, esses casos de empregada doméstica e até mesmo de empregados que não assinam a carteira, ela precisa entrar com a ação trabalhista e precisa ter uma sentença de reconhecimento de vínculo, não pode ser um acordo, não pode ter revelia, tem que ter uma sentença de mérito com provas materiais e assim o INSS poderá contar aquele tempo como tempo de contribuição. Vanessa Empacatuba, eu trabalho em dois empregos e nos dois empregos a carteira é assinada, parabéns Vanessa. Gostaria de saber se a minha contribuição é em dobro e se isso faz com que eu me aposente mais cedo. Olha só, professor Paulo Bacelar, explica direitinho. Com certeza, se ela tem dois empregos e as duas carteiras são assinadas, ela vai ter a soma dos salários dela de contribuição como na sua média de contribuições, que a aposentadoria ela vai levar em conta a média de contribuições desde julho de 94. Então, todos os seus empregos, as suas contribuições como autônomo, como contribuinte individual vão ser contados naquele período que ela trabalhou desde 94 até a data da aposentadoria. Então, serão somados os salários das duas empresas. Professor Paulo Bacelar, você só não deu uma resposta à pergunta que ela fez. Eu me aposento mais cedo nesse caso, tá certo? Mas olha, essa provocação, Vanessa, é para o professor Paulo Bacelar, dá uma resposta ainda mais ampla, mas ele já te antecipou a boa notícia, é que você terá uma aposentadoria correspondente às duas contribuições. Exato, todos os salários serão somados, porque antes não eram somados, eram calculados as aposentadorias separado, multiplicado por fator previdenciário separado e tudo. Hoje não, hoje é somado os salários quando a pessoa tem mais de um emprego. Como indiretamente eu respondi a ela dizendo que o salário dela será aumentado, será considerado as dois salários da empresa, mas não aumenta o tempo porque o tempo é o mesmo. Então, ela vai contar somente como um tempo, como um período, mas apenas os salários serão somados. Saraiva, em Pentecoste, meu filho, serviu ao exército por mais ou menos sete anos e atualmente trabalha de carteira assinada. Minha dúvida, esse tempo que ele serviu no exército entra como tempo de contribuição? Entra como tempo de contribuição. Ele é contado através de uma certidão de tempo de contribuição, certidão militar. Então, ele precisa ir nas Forças Armadas, talvez seja ali no décimo batalhão ali no forte de nossa Assunção, e tirar a sua certidão militar e ele vai levar esse tempo para a sua aposentadoria no pedido da aposentadoria, no dia do pedido, não precisa levar agora, mas pega essa certidão, guarda em casa, quando for requerer a aposentadoria, você junta esse pedido. O tempo está passando, mas você ainda pode mandar o seu recado aqui para o 085-99273-4353. Maura, em Apuiares, eu tenho um filho portador de febre reumática e tem cardiopatia. Por esse motivo, ele recebe um BPC, mas eu sou a tutora do benefício dele, pois à época ele era menor de idade. Aí, meu Bolsa Família, professor Paulo Bacelar, diminuiu. Fui ao CRAS e a atendente disse que diminuiu por causa do BPC do meu filho. Quero saber se ele passasse para o nome ou se eu passar o BPC para o nome dele e escorre o risco de perder o benefício. Ele tem 32 anos de idade e mora comigo e só pode mudar para o auxílio-doença. É isso, professor Paulo Bacelar? Não. E se pode mudar para o auxílio-doença? Não, ele não sendo segurado, ele não pode mudar para auxílio-doença. Ele tem um BPC. Agora, é o seguinte, se ele já é maior de idade e na época que ele foi concedido o benefício, foi concedido o nome da mãe por ele ser menor e a mãe ficou como representante legal, ela não pode mais estar com o nome dela como representante legal apenas por ser mãe. Então, ele precisa ser curatelado, precisa ser interditado caso ele não consiga gerir a sua própria vida ou o seu próprio benefício. Então, ela precisa entrar com ação de interdição e requerer a alteração da representação legal dela como mãe para a representante legal que seria a curadora para poder estar representando legalmente o seu filho. Qual a diferença entre tutor e curador? O tutor vai até a pessoa completar a maioridade de 18 anos. Então, ele precisa ser assistido. Depois de 18 anos, ele precisa ser representado. Então, ele vai ser representado pelo seu curador ou seu interditor que é uma ação de interdição que é o curador. Então, ele sendo maior de idade, ela não pode mais ser assistida, tem que ser representada, então precisa entrar com a ação judicial de curatela para poder ela representar o seu filho. Josefa Enico, uma pessoa, uma mulher com 57 anos de idade, aos 55 anos de idade, colocou nas mãos de um advogado o pedido de benefício. Já faz dois anos e não tem resposta de nada. O que podemos fazer? Se está na mão do advogado, você precisa ter o seu advogado como pessoa de confiança e tirar as dúvidas com ele, perguntar a ele como é que anda o processo, porque às vezes o processo demora mesmo e não depende tanto do advogado, marcar uma perícia médica, marcar uma avaliação social, uma visita social, às vezes a assistente social demora de marcar a visita, então isso às vezes demora muito em relação à vara onde está tramitando o processo. Então você deve saber como anda o processo e sempre perguntar ao seu advogado. Maria, em Itapiúna, quem recebe o auxílio doença rural pode se inscrever no garantia safra no período em que está recebendo esse benefício do INSS? Auxílio doença rural, não. Se ele está recebendo um benefício pela Previdência, ele não pode acumular com o benefício da seguro safra. E por quê? Porque ele está afastado daquela atividade, então ele está já recebendo aquele benefício do governo, então ela não poderia receber. Professor Paulo Bacelar, é tanta pergunta diferente que chega aqui ao Jornal Alerta Geral que a gente incorpora a cada momento novos conhecimentos sobre a área da Previdência Social. Sabia que a gente tinha as restrições para quem vive na área urbana e tem aposentadoria por invalidez ou recebe um auxílio doença que não pode exercer outra atividade porque senão o INSS vem e corta aquele benefício? Ele não está trabalhando, não pode estar exercendo nenhuma atividade. Eu lembro bem, antes de conhecer muitas regras da Previdência, quando eu era engenheiro civil, eu trabalhava numa obra e um mestre foi se apresentar a mim na obra, mestre de obras. E hoje, lembrando desse caso, eu lembro sempre disso porque ele estava recebendo auxílio doença na época e estava trabalhando lá na obra. Foi lá, eu o recebi na obra e ele recebia o benefício, ele estava afastado, ele teve um acidente estava recebendo auxílio doença e estava lá recebendo o dinheiro da empresa e trabalhando pela empresa mas de forma avulsa, eu digo assim, ilegal mesmo, que ele não poderia estar ali trabalhando. Então hoje, pensando, depois que eu vivi esse momento da Previdência Social, eu comecei a entender muitas coisas que aconteceram na nossa vida e que a gente não tinha noção do que significava. tem mais perguntas que chegam pelo nosso WhatsApp 085-99273-4353 Erleuda, em Fortaleza, trabalhei oito anos e oito meses de carteira assinada, porém passei uns doze anos sem contribuir, então comecei a recolher para o seu Paulo Bacelar de forma autônoma no código 1163. Já estou no terceiro carnê. Minha dúvida é se eu posso mudar para o código 1007 para que eu me aposente com mais de um salário mínimo. Explique essa diferença de códigos aqui que eu não entendo para o seu Paulo Bacelar e muitos ouvintes também não. Olha, não é exatamente essa dúvida de muitas pessoas, mas olha só, o código 1163 é um código exclusivo para salário mínimo. Então se você paga, por exemplo, eu preciso de quantos anos para me aposentar? 15 anos. Se eu pago 10 anos no salário mínimo e eu quero aumentar a minha contribuição, eu não posso contribuir com 11% sobre um valor acima do salário mínimo. Então eu tenho que aumentar a minha líquida para 20% e aí muda para o código 1007, que é o código de 20%. Então eu quero pagar sobre 3 salários mínimos é o código 1007. Quero pagar sobre 2 salários mínimos é o código 1007. Eu quero pagar sobre 1 salário mínimo é o código 1163, porque aí passa a ser 11% do salário e não 20%. Agora, o que você precisa saber, vai aumentar a sua aposentadoria? Talvez não, porque você vai se aposentar até 20 anos de contribuição, você se aposenta com 60% da média. Então mesmo que você aumente a sua média, você vai se aposentar com 60%, se for os 20 anos. Então valeria a pena se você tivesse um tempo grande pagando um valor acima do salário mínimo para poder aumentar a sua média e aumentar o percentual também, aumentar as duas coisas. Porque se aumentar a média, mas não aumentar o percentual, é possível que a média aumente, mas o benefício continue ficando num salário mínimo. Então precisa fazer cálculo para não jogar dinheiro fora. Isso que a gente chama de planejamento previdenciário. Um planejamento bem feito, você não joga dinheiro fora. Quando a Erleuda fala, professor Paulo Bacalá, três anos de carneia ou três carneias, significam três anos? Três anos. Cada carneia tem 12 contribuições. Ou seja, ela tem aqui 11 anos e oito meses. Quase 12 anos de contribuição. Possivelmente ela se aposente realmente com os 15 anos só, né? Então vai ser 60% da média. 15 anos de contribuição, 62 anos de idade e é bom ela continuar nesse código 1163. Se for para ficar nos 15 anos, não vai valer a pena. Vanderlei, no interior do Ceará, tenho 44 anos de idade, trabalhei 5 anos de balconista de farmácia, tenho mais 13 anos de recepcionista de hotel e hoje trabalho atualmente como eletricista da Enel há 6 anos, ou seja, 11, 24 anos de contribuição. Aí ele pergunta, vou me aposentar na categoria de qual setor? Falta quanto tempo para isso acontecer? Ele não vai se aposentar por categoria. Ele vai ter aposentadoria com a soma de todas as contribuições desde julho de 94. Então ele se aposenta com a média de todas as contribuições independentemente da categoria que ele estiver trabalhando na data da aposentadoria. Meu filho é imperativo. Ele tem direito a um benefício? Esse benefício é temporário ou não? Olha, Luziano, toda criança ou a pessoa que não contribui até menos de 18 anos ela tem direito a um benefício que é o BPC. Se a pessoa são crianças, elas não contribuíram ainda, vai ter um benefício. Qual é? É BPC. Não existe benefício para quem não contribui, para quem não trabalha. E esse BPC, ele não é definitivo para nenhum beneficiário. ele sempre pode ser revisto. Então o INSS pode revisar a cada dois anos legalmente, por lei. O INSS pode revisar e essa revisão ela vai ser levada em conta tanto a questão médica, que é o autismo ou outra deficiência que tiver ainda fazendo com que a pessoa tenha impedimento de longo prazo, porque o critério do BPC é um impedimento que a pessoa tem por causa daquela doença de longo prazo, que é longo prazo de dois anos. Então o impedimento que pelo menos seja de dois anos. E também pode ser revisto por conta da renda familiar, que o BPC, todos aqui já ouvem sempre aqui aos sábados a gente falando, que o BPC também tem o critério da renda familiar que tem que ser menor do que um quarto do salário mínimo. Então o INSS pode rever a renda e pode rever também a questão do impedimento. Maria, em Iguatu, meu esposo fez uma perícia e a médica pediu a aposentadoria por invalidez. Minha pergunta, será que ele consegue? Ele tira o auxílio desde 2015, é agricultor e não consegue mais trabalhar. Então ele vai ter direito a aposentadoria por invalidez, se essa doença se converter numa incapacidade permanente ou ele ficar de auxílio-doença até o INSS cessar o benefício. João, em Fortaleza, acompanhe a pergunta pro senhor Paulo Bacelar, porque foge um pouquinho aqui do tema previdência. desde 2011 pago pensão alimentícia e sempre paguei duzentos e cinquenta reais e agora em dois mil e vinte e três a única filha que tive fez dezoito anos. A mãe procurou a justiça para reclamar, mas agora fiquei sabendo que ela fez a cabeça da minha filha e colocou na justiça pedindo o direito, alegando que tenho que pagar alguma diferença, sempre paguei todos os meses e tenho os comprovantes. Como proceder? Quero saber por onde começar e me defender? Pois não devo à justiça, sempre paguei a pensão, depósito feito na conta da mãe dela. E aí, professor Paulo Bacelar, pergunta mais ampla e a resposta sai agora para o João? Nossa, a pensão alimentícia, independentemente da pessoa fazer dezoito anos ou não, ela deve continuar sendo paga até que o juiz determine a sua suspensão ou cessação definitiva. Então, se ela entrou com a ação na justiça, ela pode estar querendo uma revisão daquela pensão para aumentar o valor da pensão. Pode ser que ela tenha feito isso e não reclamado sobre a pensão que você deveria pagar porque como você está dizendo, como ele está dizendo, ele paga todos os meses a pensão que foi determinada judicialmente. Ele não pode parar de pagar por conta dele próprio, por conta dele achar que com dezoito anos não precisa mais pagar ou com vinte anos não precisa mais pagar ou com vinte e um anos não precisa mais pagar, isso não existe. ele deve, caso ele queira parar de pagar aquela pensão achando que não é mais devido, ele deve entrar com a ação na justiça para poder cessar aquela pensão. E se a esposa que entrou para fazer uma revisão dessa pensão para aumentar a pensão, aí ele tem que fazer a defesa dele. Professor Paulo Bacelar, Cícera, em Acopiara, ela diz assim, me chamo Cícera, tenho quarenta e nove anos de idade, sou comerciante, tenho vinte e dois anos de contribuição, quando posso me aposentar? Dever de casa bem redondinho aqui, professor Paulo Bacelar. Ter dois anos de idade, tem que ter, né, que ela já tem vinte e dois anos de contribuição, então ela já tem o dever de casa feito que é de quinze anos e ela precisa agora esperar a idade, sessenta e dois anos de idade. E esperar contribuindo, né, professor Paulo Bacelar? É importante, né? É, se ela não tem uma renda alta, se ela tá contribuindo com salário mínimo, valeria a pena ela ficar contribuindo apenas uma por ano, pra manter a sua condição de segurada, até completar os sessenta e dois anos de idade. O ouvinte não se identificou, mas deixou a seguinte pergunta, tenho mais de cinco anos de aposentadoria e continuo trabalhando com carteira assinada, só que a minha aposentadoria ficou abaixo do teto, do valor de motorista, sou motorista de ônibus, tenho sessenta e três anos de idade, e existem condições pra eu adquirir o reajuste, professor Paulo Bacelar, ou seja, aquela história da desaposentação que está em banho-maria, mergulhada nas gavetas do Supremo Tribunal Federal. Não, a desaposentação não tá em banho-maria não, você tá confundindo, o que tá em banho-maria seria a revisão da vida toda, que é considerar os contribuídos anteriores a noventa e quatro. A desaposentação ou a reaposentação, isso já foi definido pelo Supremo, que não é direito do segurado reaposentar, ou seja, pedir a sua renúncia da aposentadoria, a desaposentação seria isso, você, olha, eu não quero mais essa aposentadoria, eu vou recalcular minha aposentadoria com os valores que eu contribuí depois da aposentadoria, já aposentado, isso não é possível, não pode renunciar a sua aposentadoria, o que eu acho um absurdo, mas foi decisão do STF. No caso da revisão da vida toda, seria contribuições anteriores a noventa e quatro, que também não é o que ele está pedindo, o que ele está achando é que, por ele ter sido motorista, os reajustes da aposentadoria dele deveriam acompanhar a categoria de motorista, isso não acontece no regime geral de previdência, só acontece no regime próprio de previdência, mas no regime geral não, os reajustes são feitos com uma portaria ministerial, de um reajuste do benefício, de acordo com a inflação, um ganho real, e com a inflação também, ou TR, isso em cada governo vai ter um reajuste, mas não acompanha a sua profissão. Eu respondi agora há pouco um segurado que respondeu que ele tinha uma certa categoria, e eu falei, não se aposenta com categoria, ele se aposenta com a média de contribuições de toda a sua vida laboral, todas as categorias, todos os trabalhos que você teve durante a vida, desde julho de 94. Tem recado aqui no nosso WhatsApp 085-99273-4353, da Maria, em Paramuti. Sou auxiliar de serviço da prefeitura, tenho 26 anos de contribuição, e 43 anos de idade. Quantos anos de contribuição, ou com quantos anos de contribuição, eu vou me aposentar? Qual ano vou conseguir a minha aposentadoria? 43 anos de idade, 43 anos de idade, 26 anos de contribuição. É, ele vai entrar para a regra geral, né? 65 anos de idade, mínimo 15 anos de contribuição também, como no regime geral, e aí, se ele tiver... Neste caso, a Maria, professor Paulo Bacalá. Então, seria 62 anos de idade. Se fosse professor, aí teria 57 anos de idade, seriam coisas menores. Mas, auxiliar de serviço gerais, teria a regra geral, 62 anos de idade. Ela deve ouvir a nossa resposta, professor Paulo Bacalá, e dizer o seguinte, poxa vida, eu estou com 43 anos de idade, vou passar mais de 19 anos, aqui trabalhando, para pedir a minha aposentadoria. Vai dar vantagem para ela, esse tempo, professor Paulo Bacalá? Se ganha salário mínimo, tem algum valor acrescido nesse período de... Porque ela já tem 26 anos de contribuição, ou seja, são necessários 15. Aí... No caso, não. Ela teria direito apenas à média de contribuição. Se ela entrou antes de 2003, no regime próprio, ainda tem isso. Se ela entrou antes de 2003, e é o caso, que ela já tem 26 anos. E ela se aposentar com a regra geral, ela se aposenta com a última contribuição. Então, pode ser que a média de contribuições não seja necessariamente melhor nem pior para ela. Vai depender da média de contribuições que ela teve durante a vida. Mas ela pode se aposentar, diferente da regra geral, com a última remuneração que ela tiver antes da aposentadoria. Tem mais uma pergunta. Maria, em Russas, tenho 57 anos de idade, atualmente trabalho há 15 anos como técnica de enfermagem. Falta quanto tempo para eu me aposentar? Alguma condição especial para a aposentadoria da Maria nessa área da enfermagem? A gente pode considerar ela como técnica de enfermagem, como enfermeira, se fazer analogia. E se conseguir isso, ela se aposenta com 60 anos de idade e 25 anos de contribuição. Outra dúvida, agora do Edvaldo, em Fortaleza. Minha tia recebe o LOAS e meu tio faleceu. Ela ficou recebendo a aposentadoria do meu tio, que era aposentado por invalidez. Ela continua também recebendo o LOAS. Professor Paulo Bacela, tem incompatibilidade aqui? Ela já... Quem recebe o BPC? Ela recebe o BPC e agora passou a receber a aposentadoria por morte. A pensão. A pensão por morte. Ela não pode acumular a pensão com o BPC. O BPC não pode ser acumulado com benefício pré-evidenciário. Ou ela vai ter direito à pensão ou ela vai continuar recebendo o BPC dela. Professor Paulo Bacela, mas nesse caso, aquela regra que você sempre fala... Lembra sempre que eu falei das crianças que tinham que renunciar à cota dela para poder receber o BPC da criança? É do mesmo jeito. Mas quando você fala aqui no Alerta Geral sobre aquela regra financeira para receber o BPC, olha, se dentro de casa a renda per capita for até de um quarto salário mínimo... É a mesma pessoa. Então não se trata de renda familiar. Se trata de benefício inacumulável. Ela não pode, ela própria, receber BPC e uma pensão por morte dela. Então, Edivaldo, pelas palavras do professor Paulo Bacela, a qualquer momento vai ter um cruzamento de informações porque o INSS vem fazendo as operações pente fino e quando detecta esse acúmulo de benefícios acaba cortando o que é considerado ilegal. E nesses casos, professor Paulo Bacela, tem ressarcimento, tem cobrança para as pessoas devolverem o dinheiro. Se o INSS fizer revisão e verificar irregularidade de qualquer benefício, ele vai encaminhar uma carta de cobrança do período que foi recebido indevidamente. Final da nossa conversa aqui, você pode nos mandar a informação ou pedido de informação para o 085-99273-4353. Abraçar o Marcos, que é gerente do INSS de Beberibe, que é esposo da Ângela em Guaraciaba do Norte. O professor Paulo Bacela se encontrou com os dois, fizeram uma festa, porque todos são ouvintes do Alerta Geral. Sim, Luziano, eles disseram que lá em Guaraciaba, aquela região ali, o Bajara, Guaraciaba, Itapiúna, todos realmente são muito ouvintes do nosso programa. E o próprio Marcos também, que está em Beberibe, lá também acompanha nosso programa todo sábado e dizer que eles são grandes amigos do INSS, nos encontramos ontem. Foi uma grande oportunidade de revê-los, os amigos, que inclusive estiveram no meu casamento, na festa do meu casamento em 2009. Faz é tempo, professor Paulo Bacela. é um abraço para eles e agradecimento pela audição, pelo acompanhamento, pela confiança que eles têm no nosso trabalho. O bom é o seguinte, o Marcos curte o calor e o sol de Beberibe e a Ângela curte o frio de Guaraciaba do Norte. É, mas tem a praia, né, Luziano? Então, a praia de Beberibe. Valeu, Marcos, valeu, Ângela, valeu a você, ouvinte e internauta, que nos dar o prazer de nos acompanhar aqui no Alerta Geral. Professor Paulo Bacela, um grande abraço, um bom final de semana de moto, professor Paulo Bacela. Grande abraço, estarei aí nessa semana fazendo aí o fazedor de chuva, revisitando aí umas cidades para tirar as fotos que a gente precisa para a nossa campanha de cidadão cearense, que eu já dei aula a você aqui hoje, hein, Luziano? Já vou me candidatar para prefaciar o livro do professor Paulo Bacela. Um grande abraço a você, ouvinte e internauta.